Fala galera, beleza? Aqui fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil E galera, no vídeo de hoje vou estar falando dos ataques e características dos monstros que virão no passe Que começa sexta-feira agora no Monster Legends O novo passe do Monster Legends, o passe da terceira temporada da Era Silvestre A segunda temporada da Era Silvestre, que é a temporada atual que estamos Acaba sexta-feira e sexta-feira começa a nova temporada Chegando também o novo passe E aí a gente vai fazer a review então, ataques e características do monstro do passe grátis Do monstro do passe pago, do monstro do passe mais caro E também do monstro que estará nos bauzinhos de PVP da próxima temporada E cara, tá inacreditável esse passe, tá galera? Principalmente por causa de um dos monstros que virá Que é simplesmente um dos melhores monstros do jogo, se não for o melhor Então hoje vamos fazer a review completa deles aí Já deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda Ative o sininho pra receber notificação quando eu postar vídeo novo Deixa o seu like e vamos começar o vídeo de hoje Bom galera, então pra começar Vamos começar falando sobre o monstro que estará no passe grátis Só adiantando aqui pra vocês, pra vocês verem a fotinha aí do passe que vai chegar sexta-feira, tá? Aqui nós temos os três monstros do passe Vocês já conhecem o passe do Monstro Legends como é que é, né? Nós temos essa verde, essa monstra verde Que é a que estará no passe grátis, tá? Então você vai fazer missão no passe, vai pegar ela de graça Só fazendo missão no passe Ela é a Mother Talika É a versão miticalizada da lendária Talika, tá? Quem é das antigas conhece aí a Talika Que é uma lendária que já foi lançada há muito tempo dentro do jogo E aí a Mother Talika é a versão miticalizada dela, a mãe dela E ela vai vir no passe grátis No passe pago de R$ 74,90 Nós teremos o Atum, tá? Que é esse bicho de terra O King Atum Esse de terra na esquerda, né? Do lado da Talika Ele estará no passe de R$ 74,90 Você vai pagar R$ 74,90 Além de ter todas as outras recompensas do passe Você vai poder pegar aí o King Atum Três estrelas no final dele E também nós temos o monstro que estará no passe mais caro Que você vai pagar R$ 189,90 Pra pegar ele três estrelas Que é esse monstro roxo que tá em cima da Talika O nome dele é Braylondon Braylondon? Braylondon, acho que é assim que pronuncia E ele vai estar no passe mais caro Então esses são os três monstros que estarão no passe aí Da terceira temporada da Era Silvestre Vamos falar sobre cada um deles agora Bom, então primeiramente vamos falar sobre a Mother Talika Que estará no passe grátis Você pode ver o design dela bebê E o design dela adulta Eu curti, eu achei interessante o design Dessa Mother Talika Achei legal, achei legal Curti, curti Não achei feio não, não achei feio não Então vamos lá ver os ataques Que é o que interessa pra gente Let's go! Ó, tem o Feitiço Purificador Causa dano de magia moderado ao inimigo Remove os efeitos positivos de um inimigo Tem o Planta de Profecia Causa dano de magia moderado a todos os inimigos E remove os efeitos positivos de todos os inimigos Fruto da Paz Causa dano de natureza baixo a todos os inimigos E aplica redução de dano maior a todos os inimigos Vai reduzir em 50% o dano dos inimigos Ordem do Pacifismo Causa dano de natureza pesado ao inimigo Remar os efeitos positivos de um inimigo Depois vai aplicar redução de dano total a esse inimigo Necta da Sabedoria Que é remar os efeitos negativos de todos os aliados Aplica imunidade a tortura a todos os aliados E regeneração de existência também a todos os aliados Necta da Força Que é remar os efeitos negativos de todos os inimigos Tá falando aqui, ó galera Que remar os efeitos negativos dos inimigos E aplica dobro de dano a todos os inimigos Só que esse ataque aqui é a todos os aliados, tá galera? É um erro de tradução Então ele remove os efeitos negativos de todos os aliados E aplica dobro de dano a todos os aliados Muito bom esse ataque Necta de resistência Cura todos os aliados em 30% E aplica um escudo de vida de 30% a todos os aliados E tem o Mãe da Natureza Que causa dano de natureza baixo Moderado ao inimigo E aplica redução de dano maior ao inimigo O especial Flagelo da Natureza Que causa dano de natureza pesado a todos os inimigos Remove os efeitos positivos de todos os inimigos Aplica redução de dano total a todos os inimigos E mega atordua todos os inimigos Então vocês viram aí que a Mother tá ali Que é uma suporte muito boa, inclusive Porque ela consegue remover efeito positivo de um Ela remove efeito positivo de um sem recarga, tá? Sem recarga Ela remove efeito positivo de todos Ela também consegue remover efeito negativo de todos os aliados Dando imunidade à tortura e regeneração de resistência Também remove todos os efeitos negativos dos aliados Dando o dobro de dano a todos os aliados Então, cara, não é uma suporte fraca, tá? Eu até fiquei impressionado que agora que eu li os ataques dela É uma suporte boa sim, beleza Ela é top, mano Ela é top Vamos pras características que também importam muito No ranking zero ela é reforçada Todos os efeitos tem menos precisão contra ela É um pouquinho mais difícil você acertar efeito negativo nela No ranking 1 ela tem imunidade a veneno Aí lastra um pouco, né, mano? O monstro sai imune a veneno é sacanagem, né, velho? E no ranking 3 ela começa a partida aplicando imunidade à tortura A todos os aliados como efeito positivo Cara, isso é muito bom Isso é muito bom Porque é muito chato a tortura e seus aliados E ela vai começar a partida imune a isso como efeito positivo Cara, ela não tem características incríveis, tá? A única coisa boa pra falar a verdade nas características dela É a imunidade à tortura a todos os aliados no início da partida Que é muito bom Mas os ataques dela são muito bons, velho Eu curti pra caramba ela como suporte Se ela tivesse características melhores Ela seria uma monstra top, top mesmo, tá? Como ela não tem características incríveis Ela não vai ser tipo uma monstra meta Mas, cara, ela é interessante pra monstra de passe grátis Eu achei ela muito interessante, tá, galera? Aproveita, pega, que ela vai ser útil E essa, então, é a Modern Talika Que estará no passe grátis da terceira temporada da Era Silvestre Agora vamos falar do próximo O King Atum Que estará no passe pago Bora lá Bom, galera, então essa é a foto aí do King Atum Que estará no passe de 74,90 Olha só, tem ele ovo, ele bebê E depois ele adulto Também achei um design incrível, tá? Achei muito bonito mesmo o design do King Atum Que é a versão miticalizada do General Atum Que é um lendário antigo aí Que já tá no jogo há bastante tempo Quem é das antigas conhece o General Atum E agora temos a versão miticalizada dele O King Atum, beleza? É, vamos pros ataques Vocês já podem reparar que o King Atum Ele tem mais ataques do que a maioria dos monstros Isso porque ele aprende novas habilidades Acima do nível 100, tá? Então, se você mandar ele pra 1 ou 2 estrelas Ele vai aprender novas habilidades Então, bora lá Tem a pedra mais brilhante Aplica proteção contra escuridão a si mesmo E cura a si mesmo em 50% Então, ele só vai receber metade do dano Que ele receberia aí com habilidades de escuridão E ele vai se curar também em 50% Tem a rocha mais dura Que aplica imunidade à tortura a si mesmo Imunidade à controle A maior rocha Que dobra a vida máxima de si mesmo E cura a si mesmo em 100% Líder rochoso Que cura a si mesmo em 50% Ataque do exército de pedra Causa dano de terra pesado a todos os inimigos Aplica tempestade de areia a todos os inimigos Também vai curar a si mesmo em 20% O tempestade de areia é um efeito negativo de tortura Que vai tirar um pouquinho de vida do inimigo a cada turno E também vai bloquear perfuração Como efeito positivo dos inimigos Então, se o inimigo tentar ganhar perfuração Como efeito positivo Ele não vai conseguir, tá? Tem também ataque de quartzo Que causa dano de terra moderado a todos os inimigos Aplica areia movediça a todos os inimigos Punhos poderosos Que causa dano de terra muito pesado a um inimigo E aplica mega atordoamento ao inimigo Ataques moissanita Que causa dano de terra moderado a todos os inimigos E aplica tempestade de areia a todos os inimigos Massa do rei Causa dano de terra massivo a um inimigo Duro como um diamante Que aplica reflexo de dano a si mesmo Dobra a vida máxima de si mesmo E cura a si mesmo em 50% Finalmente despertado Que causa dano de terra moderado ao inimigo E aplica regeneração de vida a si mesmo E o ataque de diamante Que causa dano de terra moderado a todos os inimigos Aplica areia movediça a todos os inimigos E regeneração de vida a si mesmo O especial ataque do rei Causa dano de terra pesado a todos os inimigos Tira as características aí de todos os inimigos E mega atordoa a todos os inimigos Também aplica tempestade de areia a todos os inimigos Então cara, é um tanker forte pra caramba Porque ele se cura muito Ele se cura demais Ele se cura em 50% Se cura em 100% Se cura em 20% Aplica regeneração de vida Dobra a sua vida Aplica reflexo de dano Bloqueia metade do dano Contra habilidades de escuridão Então cara, é um monstro que se protege Muito, muito, muito E ao mesmo tempo que ele se protege Ele também protege os aliados Porque ele vai ter mega provocação Isso é incrível É um monstro muito forte, galera Você vai estar matando ele Ele vai usar uma habilidade Vai se curar em 100% E dobrar a vida máxima Então tipo É surreal Surreal, tá galera? E as características dele também é surreal Olha isso O ranking 0 Ele tem mega provocação Como característica, tá? Não é como efeito positivo É como característica Essa mega provocação dele No ranking 0 No ranking 1 Ele vai ter imunidade ao controle Como efeito positivo No início da partida Só pra si mesmo No ranking 3 Ele vai ter 50% de reflexo de dano Como característica também, tá? Não é como efeito positivo Então ele vai refletir Mitade do dano que ele sofrer Como característica No ranking 4 Ele começa a partida Com proteção de escuridão Não só pra ele Também pra todos os aliados Então todos os aliados Vão ficar com essa proteção de escuridão No início da partida Como efeito positivo Todos os aliados Vão receber metade do dano Que eles receberiam Contra habilidades de escuridão E no ranking 5 Ele vai ter reflexo De 100% de dano Como característica Então ele vai refletir Todo o dano Que ele sofrer E cara Isso é incrível, mano O único jeito dele Então refletir o dano É se o inimigo Tiver perfuração Ou se o inimigo Remover a característica dele Se não removeu a característica dele Não tem perfuração O inimigo mete Sei lá 1 milhão de dano nele Ele vai refletir 1 milhão de dano No inimigo, cara Isso é incrível Isso é incrível Tá ligado? É muito forte O único jeito De alterar isso É a perfuração Mas claro Pra ele ter o reflexo De 100% de dano Ele vai ter que estar No ranking 5 Tá, galera? Então Presta atenção nisso E esse é o King Atum Cara Sem palavras É um monstro Simplesmente Inacreditável Se você tiver Um dinheiro sobrando Tenta arrumar aí Se possível E compra esse passe Porque se não for o passe Que tem o melhor monstro De passe do jogo É um dos melhores passes Do jogo Com certeza Então não perca esse passe Pegue esse passe E é isso, mano É um monstro muito forte Bora pro próximo Que estará no passe mais caro Bora lá Bom, agora vamos falar Sobre o Brylodon Que estará no passe mais caro Esse é o visual dele Eu achei o visual Normal Não achei nada demais não Tá, da Mother Talik Do King Atum Achei ele muito bom Aqui, desse aqui Eu achei normalzinho E esse é o monstro Que estará no passe mais caro R$189,90 Pra você pegar ele Três estrelas Diretão Tá Então vamos lá Pros ataques Tem ali o Videl Washer Sey Não sei como é que pronuncia Remove os efeitos negativos De todos os aliados E aplica imunidade A possessão A todos os aliados Tem o Meet Kill Remove os efeitos negativos De um aliado E aplica triplo de dano A um aliado Durante um turno Lagom Remove os efeitos positivos De um inimigo E aplica pesadelo A um inimigo Ataque japonês Causa dano de magia Pesado ao inimigo Remove os efeitos positivos De um inimigo E aplica possessão A um inimigo Hakuna Matata Caraca Remove os efeitos negativos De todos os aliados É um ataque zero recarga Tem esse ataque aí Que parece que é russo O nome Que aplica imunidade A controle a todos os aliados E dobro de dano A todos os aliados Tem o esperto Que causa dano de magia Moderado ao inimigo Aplica pesadelo E remove os efeitos negativos De todos os aliados E o desvelado Que causa dano de magia Moderado a todos os inimigos Remove os efeitos positivos De todos os inimigos E aplica pesadelo A todos os inimigos O especial é o Alikei Causa dano de magia Moderado a todos os inimigos Remove os efeitos positivos De todos os inimigos Tira as características De todos os inimigos E aplica mega possessão A todos os inimigos Então esse é o Brylon Dong galera Ele é um suporte Com habilidades De remoção de efeito positivo E remoção de efeito negativo Muito legal Ele consegue remover Os efeitos negativos De todos os aliados É um ataque zero recarga Então ele sempre pode estar utilizando Ele também consegue remover Efeito negativo De um aliado Ao mesmo tempo Que aplica triplo de dano A esse aliado Que é uma coisa muito boa Ele remove também Efeito positivo Dos inimigos Do inimigo E aplica pesadelo Ele tem várias habilidades Que é um efeito negativo Dos aliados Também consegue dar imunidade A controle A todos os aliados E também dobro de dano Então ele é um monstro Que ajuda bastante Os aliados E também remove Efeito positivo Dos inimigos Ele também consegue Possuir o inimigo Se ele precisar E parar o inimigo Ele também tem Essa possessão Para ajudar Tá beleza É achei bem parecido Com a Modern Talika Para falar a verdade Só que eu acho Que ele é até superior Em questão de habilidade Porque ele consegue Emover sem recarga E também ao mesmo tempo Que ele remove Efeito negativo Ele tem várias habilidades Que remove efeito positivo E ele também consegue Possuir o inimigo Tá Isso é bem interessante E aí mano As características Rank 0 Ele tem abominação Ou seja Ele é imune A sangramento Imune a possessão Mega possessão A pesadelo A qualquer tipo de possessão E tudo mais No rank 1 Ele tem visão real O dobro de precisão Então ele não vai errar Habilidades nem efeito No inimigo No rank 3 Ele começa a partir Aplicando imunidade A possessão A todos os aliados Como característica Tá Se eu não me engano É como característica Se eu confirmar aqui agora Bom galera Eu olhei aqui É só como efeito positivo mesmo Tá Então ele vai aplicar Imunidade e a possessão A todos os aliados No início da partida Como efeito positivo São as características Da Da Modern Talika São melhores Tá Principalmente por causa Daquela imunidade A tortura A todos os aliados No início da partida Que é realmente muito bom Mas o Braylidon Também achei que ele era pior Ele não é ruim não Tá Ele é legal sim Com as remoções De efeito negativo E remoção de efeito positivo Ele é um monstro Bem interessante O problema é que é R$189,90 Pra você pegar ele E o preço acaba Que não vale a pena Pelo que o monstro Oferece Tá Então é isso Vamos lá agora Falar sobre o monstro O monstro que estará Que estará nos balzinhos de pvp Vamos lá Bom galera O monstro que estará Nos balzinhos de pvp Na próxima temporada Do Monster Legends É o Tuber Khan Que é esse monstro aí Que você está vendo Achei o design dele Bem parecido com a Blumeria Me lembrou bastante a Blumeria Que é uma mítica aí Dentro do jogo Mas é isso Vamos lá Vamos lá Ver se esse monstro é bom Tá Let's go Rei do subsolo Causa dano de terra Baixa o inimigo E aplica areia movediça Ao inimigo Vitamina Khan Aplica regeneração De resistência a si mesmo Cabiscane Dá 30% de resistência A si mesmo E restaura as recargas De si mesmo Corrida de glicose Dá 20% de resistência A si mesmo 40% de resistência A todos os aliados E restaura as recargas De todos os aliados Lembrança amassada Causa dano moderado De terra a todos os inimigos E atordua A todos os inimigos Punção de amido Causa dano moderado De terra a um inimigo E dá 40% de resistência A todos os aliados Batata valente Causa dano moderado De natureza A todos os inimigos E aplica enraizado E areia movediça A todos os inimigos O enraizado é o raízes Que é a mesma coisa Que um atordoamento Vai tirar um turno Do inimigo E vai aplicar Areia movediça Também a todos os inimigos E tem o picadilho Que ainda não tem informação Sobre esta habilidade É a única coisa Que chama atenção Nele aqui mesmo É essa habilidade Que aplica raízes E areia movediça A todos os inimigos Porque tem muito monstro Ainda que não é imune a raízes Nenhum monstro é imune a raízes Na verdade E aí ele aplica o raiz Só que a imune é o controle Né E quem é baluá É quem é artefato E tal Mas ele aplica aí Esse raízes grupal E ele também consegue Restaurar as recargas De todos os aliados Que é interessante Pra caramba também Mas de resto É um monstro Bem meia boca O especial tuberculose Que causa dano pesado De terra a todos os inimigos E aplica a possessão E veneno a todos os inimigos Restaura as recargas De todos os aliados Nas características Rank 0 Ele tem visão real Pra ele não errar as habilidades No inimigo Nem efeito No rank 1 Ele tem imunidade a sangramento E no rank 3 Ele começa a partida Com imunidade a atordoamento Como efeito positivo Tá É um monstro Bem meia boca Tá galera Mas considerando Que ele é tipo PvP Pelo menos ele vai ajudar A galera iniciante Que vai pegar ele Com o raízes Com raízes Que ele aplica grupal Que é interessante Pra caramba Porque nenhum monstro É imune a raízes Quem é imune a raízes É só quem é imune a controle É artefato Então isso é interessante Pra quem é iniciante E monstro de PvP Foi feito pra iniciante Então é um monstro legal Pra galera que tá começando Por causa desse raízes grupal Que vai ser interessante Então pra você que tá começando Ele vai ser um monstro Bem útil pra você Então tenta pegar ele O quanto antes aí Mas pra galera que tá mais avançada É um monstro Bem meia boca Tá Então galera Fizemos aí a review Dos 4 monstros 3 que estarão no passe E o monstro que estará Nos baúzinhos de PvP Da próxima temporada Só relembrando pra vocês Sexta-feira Começa o passe aí A nova temporada Do Monster Legends A terceira temporada Da Era Silvestre E aí sexta-feira Eu faço uma livezinha aí Comprando passe Vendo as novidades Da atualização De temporada Junto com vocês A live deve ser Umas 11h30 da manhã E comprando o passe E vendo tudo aí Junto com vocês Tá Sexta-feira 11h30 da manhã Por aí Fica ligado E amanhã Quinta-feira Tem nossa live A noite Com o último dia Da temporada Da segunda temporada Da Era Silvestre Vamos fazer a Taelish Dos míticos Que foram lançados Nessa segunda temporada Ver do melhor Pro pior monstro E rankingar Aqui junto com vocês Vai ter muito diálogo Conversa Duel ao vivo E tudo mais Eu espero todos vocês Amanhã Quinta-feira Umas 7h 19h Eu devo estar começando Essa live Tudo bem? Nos vemos então Amanhã no canal Valeuzão Tamo junto Vá assistir o vídeo de ontem Se você não assistiu Diante de ontem E se você assistiu Esse vídeo até aqui Muito obrigado Deixa o seu like Se você não deixou ainda Se inscreve aí Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos Comenta o que você achou Desses monstros também aí Principalmente do King Atum Que tá insano Então é isso Valeu galera Tamo junto E fui Tchau Tchau